Olha, tá vendo uma pula do super herói? Ai, eu tô ardendo, Lucas, e a Laura também, viu? É mesmo. Eu tô bem, eu tô ardendo. Olha aqui. Deixa eu virar aqui a conta, que dá melhor para pegar a sombra. Isso. A Laura também. Que lindo o parque. Nossa, que parque chique, hein? Olha a cara da Laura. Que lindo. Só o kit pra ficar suado, Pingão. Passou o quadro lá? Passei. Passei? Passei na bocha cheia da Martina. Uau, vai estar lá. Sim, vai filmar aqui. Vem. Olha, olha. Vem, tchau. Me isso aqui. Vem, tchau. Vem, tchau.